Um homem a cavalo no campo, o que que leva na mão? Não sei Não é chata A cavalo Ah, um homem a cavalo no campo Agora se eu te perguntar, um homem a cavalo Um homem a cavalo, o que que ele leva na mão? É O que que um homem a cavalo leva na mão? A rédea, eu dei a cavalo agora A rédea A cavalo no campo é uma, e a cavalo é outra Entendeu Mais, conta mais vai Quando é Que é aberta, abre a porta Quando é que é aberta, vai abrir e é aberta Sei lá Ela se chama aberta, a mulher que bateu na porta é aberta, a aberta vai abrir a porta quando a porta... Meu Deus Vou botar esse nome da minha filha, de Berta A porta aberta A porta aberta A porta aberta Averta a porta O nome da minha filha vai ser... Evalícia 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 O que que tu acha desse nome, pô? Diz um nome aí, pô? O nome de mulher que tu acha bonito O nome da minha filha é mais antiga? O nome feminino assim, que tu acha bonito O nome feminino, mais antiga Pode ser antiga, vai Eva Evalícia Evalícia Oh, Glória Fala lá, meu barra Outra opção, pelo amor de Deus Isso, vou Batei, vou Batei 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 Evalícia Eu fiz tudo aqui na praça, eu fiz uma nação com a vieja, ninguém acreditou, viu? Eba, fácil não precisar perder, aprender a bordar muito três letras, mas é tudo, né? Facinho, facinho. Ah, a Alicia também é facinho de bordar. Emocionada chupando cana. Três letras e tudo resto. O homem foi consultar pra mulher de rua, filho. A mulher tava com uma comida grande, né? O homem foi consultar a mulher? Foi consultar pra mulher. Ah, tá. Tava com uma comida grande na rua. Aí chegou lá, eu vim aqui e faz uma consulta pra minha mulher. Ela tava com uma comida desse tamanho. Fui lá. Fui lá. E a mulher dizia, vai, não. Quando chegar lá dentro, você não vai dizer que é bunda, que é nádica. Aí, quando eu tava consultando, eu vim aqui fazer uma consulta pra minha mulher. E eu tava com uma ferida desse tamanho. Tava com uma ferida desse tamanho. Mas eu não disse que era bunda de mão, que era nada dele. Aí, eu tô num momentinho que eu vou saber. Mais a minha filha. O cara abriu a porta, ela tá dizendo, minha filha com a minha ferida defuza é tua mãe. Como é que é o apelido? Misericórdia. Ainda falou bem alto no consultório. Mestre, o apelido? Mestre, o apelido? Mestre, o apelido? E agora ela vai sair de dano. E daí o voo da voz que vai ficar prisão. Aí ela vai falar que tem que separar todo mundo, pra todo mundo ver essa vida aqui. Pra falar daqui, tem que ter muito pra não. Que lugar do céu, que lugar do céu... Agora ela vai lá... Aberta, agora abri a porta aberta. Aberta? Esse nome é bonito também, né? Aperta! Aperta! Aperta vai abrir a porta aberta! Quando é aberta, bate! Aperta! Aperta! Oi? Ah, vou? É, tem que ser forte, né, vô? Não tem, não tem um sonho, né, tranquilo, também não tem um sonho. Vocês são bem fortes. Seus dois são muito fortes. Batei uma vez nele, não foi bom. Uma vez só. Chegou a ponta do seu João e deu pra mim. E tu, não foi pra mim? Não foi pra mim, não foi pra mim. E ficou mais que o povo tem que traga. 1.912. O voto é nove anos mais velho que o Figueirense? O Figueirense é de 1908 ou 1921? Não, parece que é de oito. É de oito? O Figueirense foi fundado ali na... Foi fundado... Dizem que foi fundado em 1921, mas já existia antes. Não, eu sei que... Eu sei que... Eu sei que foi na rua. Na Padre Roma? Na Padre Roma? Acho que na Conselheiro Mafra, não foi? Não, não. Foi na Conselheiro Mafra. Tinha uma Figueira. Tinha uma Figueira ali, né? É, na Água da Pé de África, né? Então se ele é de oito, então ele é quatro anos mais velho que o voo. Então já tem... 102 anos. O Havaí já é mais novinho, né? Não, o Havaí eu não sei, mas o Havaí também é muito velho. É? É. Mas antigamente não tinha estádio ali, antes era no centro o estádio, né? O Havaí estava sem... Não tinha campo. Quem deu o estádio foi o Aderbal, né? É. Aderbal Ramos da Silva. Tem até um centro comercial na cidade, né? Com esse nome. Centro Comercial ARS. Aderbal Ramos da Silva. Conhece centro comercial no centro? Não. Em Aderbal foi muito. Ele foi governador? Foi. E agora? Tu vai votar nessa próxima eleição? Ou tu não quer ir votar? Eu sabia que tu pode votar se tu quiser, né? Pode. Não, eu não voto. Agora tem Raimundo Colombo, que é o ex-prefeito de Lages. Tem a Angela Min, que já foi prefeita da capital. É. E dele salvar-te? Ah, não, não, nunca mais. Não? Não. Por quê? Muito bom. Já foi muito votado, já foi prefeitação. Tu já trabalhou pra algum político assim na época que tu... Não? Não? Botar uma placa na... E o senhor demite, mas não fazia. Teve uma época que Florianópolis estava... Em guerra, né? Não é em guerra. Não, não. Teve uma revolução. Teve uma revolução aqui, né? Não. Tu lembra disso? 70, 80, né? Tatuemos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.